Olá pessoal, aqui é o Carlos Monchins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 30 de outubro com os fechamentos do dia 29. E Bovespa que estava lá negociando com 100 mil pontos de novo, voltou muito forte. A gente vai dar uma olhadinha aqui nos outros gráficos de Bovespa Futuro e do Dólar Futuro também, e a gente vai entender que não estava prevista essa queda. Pelo contrário, os gráficos estão meio que andando contra o sentido natural que eles vinham vindo. Então o próprio Bovespa, embora ele tenha respeitado a linha do Fibonacci Fun, essa linha azul dos 38,2%, ele abriu, tentou romper e acabou respeitando aqui durante o dia. O que ele vai fazer agora nesse finalzinho de mês, lembrando que segunda-feira ainda é feriário, então essa sexta-feira, dia 30, deve ser um pouco mais volátil ainda do que o normal, e já está muito mais volátil, dá para perceber que o volume do Ibovespa que aumentou muito nos últimos dois dias, nos últimos dois pregões, a gente pode ver que, embora ele tenha segurado aí, ele voltou muito forte lá na casa dos 100 mil pontos. Em questão de dois dias, ele se esborrachou quase 10 mil pontos, a gente vai ver no total até a mínima lá, 7.500 pontos, se a gente puxar no total aqui nos cinco últimos dias, foram 8.700 pontos, quase 9.000 pontos. Então alguma coisa nessa semana aconteceu que piorou muito a percepção do Ibovespa para os investidores. O que a gente vai ver agora no gráfico do Ibovespa Futuro é exatamente isso, a gente tinha já rompido as linhas de tendência de baixa para cima, ou seja, ele não estava mais dentro da tendência de baixa, essa tendência de baixa é uma tendência curta, que vai até os 91 mil pontos, então não é uma tendência de baixa daquelas que leva de volta para 70, 60 mil pontos, era uma que vinha até os 91 mil pontos. Quando ele chegou e ficou abaixo dos 94,200, ele realmente tinha aberto uma projeção de continuar até os 91. depois ele foi lá e desmontou esse sinal todo, subindo todas as linhas de tendência para cima, só que de repente em dois pregões aqui nessa semana, ele caiu quase 7 mil pontos e pulou, fez um gap de corte inclusive, na nossa linha de suporte dos 98.600 pontos e foi para baixo da média móvel de 200 períodos de novo, que ficou lá. E pela volatilidade do pregão de hoje, a gente pode ver aqui máxima 96,900, mínima 93,500. Então, entre a máxima e a mínima do pregão dessa quinta-feira, a gente teve 3.400 pontos, coisa que não acontecia fazia bastante tempo, a gente pode pegar 3.400 pontos em uma faixa de alguns dias de negociação e não do intraday. Então, realmente, no dia 27, aconteceu alguma coisa que jogou o Ibovespa para um patamar, fez uma correção do Ibovespa para um patamar mais baixo, mas que não é uma coisa de curto prazo. E a gente vai ver que não é uma coisa de curto prazo, por causa do gráfico do dólar, que a gente vai ver aqui agora. Esse aqui é o gráfico do dólar diário, a gente está vendo ele mais longo aqui, então, está desde o começo de 2019 nesse gráfico, até os dias mais recentes aqui. Hoje a gente está em 5,80 de novo nesse gráfico, então a gente está na máxima mais alta, desde esse topo aqui que bateu lá perto dos 6 reais, que foi a máxima dos 5,977. Desde esse período aqui, desse topo, nunca tinha chegado num patamar tão alto como a gente está vendo agora. Só que se a gente pegar pela própria silhueta do gráfico aqui, ele não está querendo subir. Ele é como se ele tivesse sido esticado para cima à força. Não era natural dele esse movimento de alta. Tanto que os fundos não estão alinhados. A gente tem dois fundos aqui, tem dois fundos ali, está vendo? Passando para lá, a gente não está com os fundos muito bem alinhados, e também a gente não está com os topos alinhados. Então a gente tem só dois topos. A gente tem dois topos aqui, a gente tem dois topos aqui, está vendo? E a gente tem de novo dois topos aqui, ele não faz um terceiro topo no mesmo patamar. E ele está indo para um novo patamar aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não consigo puxar uma projeção forte de triângulo. Se eu quiser puxar uma projeção desse topo aqui, de triângulo, vai chegar até um 6,50. Se eu puxar desse aqui, todos eles que eu puxar, vai chegar mais ou menos num 6,30, entendeu? Então eles estão todos acima dos 6,20 que a gente está vendo aqui, só que todos eles com base em dois topos, não três. E quando a gente puxa em base de dois topos só, o movimento fica mais fraco. E fica menos provável de chegar. Sem contar que por ele não estar simétrico, o algoritmo da autoanálise não está nem pegando o triângulo. A gente, o único triângulo que a gente tem é esse daqui de trás, que não foi rompido, não deu continuidade, ele rompeu para uma compra, mas acabou voltando, tanto que o gráfico está se enfiando agora na área densa desse triângulo, de novo, ele está tentando entrar de novo na área densa desse triângulo, é o único simétrico. Qualquer outro triângulo que eu traçar aqui, porque dá para a gente ver as linhas de tendência de dois toques, ele não vai estar simétrico com o que está acontecendo lá de baixo. Então o algoritmo não traça o triângulo para mim. Então mesmo que eu queira puxar aqui um real inteiro a partir dos R$5,40 ou dos R$5,30 ou dos R$5,60, tem um real inteiro de projeção aqui. Então qualquer projeção que eu puxar aqui vai para cima dos R$6,00, vai para cima dos R$6,20, inclusive que é o que está escrito aqui, para que a gente não consiga tirar uma dedução óbvia, um objetivo fixo a partir desses dados, é isso que eu quero dizer. Então está acontecendo alguma coisa muito estranha aí nos bastidores que está forçando isso daqui. Óbvio, vai ficar acontecendo isso um tempo, depois todo mundo vai embarcar na onda e vai entrar dentro de toda a volatilidade, está todo mundo esperando a mesma coisa e trabalhando no mesmo lugar. Mas por enquanto o que a gente viu nessa semana foi o dólar e o índice mudando de direção contra a vontade deles. O dólar já vinha sendo forçado já fazia um tempo, mas nessa semana ela piorou junto com o índice. Vamos ver aqui os papéis. Então a Petrobras, que tinha uma possibilidade de voltar até os R$21,00, acabou voltando de volta para os R$19,00. Do jeito que ela está aqui, se ela continuar seguindo a linha verde, se ela não romper essa linha verde nessa sexta-feira, ela pode muito bem usar o R$17,30 como projeção. Então a Petrobras pode voltar a cair, não tem projeção em aberto. A projeção que a gente estava vendo aqui da Vale ainda está aberta porque a linha de stop do triângulo é a linha contrária. Então a gente está trabalhando com a linha vermelha aqui do stop, mas percebe que ela também foi puxada muito forte para baixo. Mas como ela tem muita receita em dólar também, e o dólar está disparando, então a Vale fica meio naquela de... Ela cai por causa do pessimismo da bolsa no geral, todo mundo vende tudo, mas quando a galera começa a ver a porra, cara, é a Vale, né? Então a receita em dólar, ela volta para o patamar dela. Mas mesmo assim ela está dando uma ameaçada, mas o objetivo dela de compra até os R$66,04 continua em aberto. A Vale está firme lá, com o stop nessa linha vermelha aí. Aqui o Banco do Brasil, os bancos que tinham dado uma melhorada, voltou aqui para baixo do R$31,43, que era um suporte dele que ele estava tentando explorar lá, a casa do R$27,00, voltou para baixo. Mesma coisa que a gente falou antes, né? A gente vai ter que ver esses próximos dias, porque tem mais um pregão esse mês, que é o próximo agora do dia 30, e depois já era. E a semana que vem já começa com o feriado, e o próximo pregão vai ser só no dia 3 de noviembre, lá na terça-feira. Primeiro dia de mês, quando cai no dia 3, estatisticamente falando, ele não é um mês, não é um dia normal de volatilidade, tem uma volatilidade anormal. Então, como já está tudo anormal aqui, provavelmente os papéis aqui, dólar e índice, só vão voltar. Porque a gente estava acostumado, mesmo depois do coronavírus, ficou tudo muito maluco, deu uma melhorada aí no cenário de junho para frente, da metade de junho para frente, e a gente só deve voltar para aquela volatilidade que a gente estava vendo até a meados de outubro, a partir da segunda semana, então, de novembro, lá para o dia 10 de novembro. Então, a gente tem aí um... Porque já está cantada a bola de uma boa volatilidade na semana que vem também. Aqui o YouTube, que parece o mesmo gráfico do Banco do Brasil, mas não é, certo? Voltou também, fez igualzinho, a mesma movimentação, também está sem leitura no momento, e a gente vai ter que ficar olhando os próximos dias. E aqui a Ambev, a Ambev que, embora tenha se esborrachado feio também, ela bateu na projeção, ela tem suas projeções lá até 1421, ela subiu, ela bateu na projeção, depois que ela bateu na projeção bonitinha, que ela despencou, fez seus gaps de baixo aqui, voltou para a área do Deus Me Livre, então a gente tem um monte de linha aqui, no momento está sem projeção, e ela estava nesse patamar até o dia 5 de outubro, ela ficou nesse patamar aí, praticamente de agosto, setembro, até o comecinho de outubro, tentou dar uma subida e agora voltou para esse patamar. Então tudo muito pior do que estava, ela passou até para baixo de novo da linha de canal, a gente tem um canal aqui de baixa, ela tinha rompido para cima essa linha de canal, estava até com esperança, mas com esse movimento que ela fez agora, voltando para baixo da linha de canal, ela realmente se complica de novo. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí